Essa noite olhando e olhando a lua Tô sozinho outra vez a culpa é tua Quando eu tava namorando Eu ficava comparando Me lembrando de você Eu fazendo amor contigo era perfeito E com ela era sem graça, era sem jeito Eu preciso de emoção, da loucura, da paixão Eu preciso de você, por quê? Amor no carro, amor na rua Ela nunca quis Por um ano eu me enganei, vivendo infeliz Um romance desenpadrado E contigo era tudo ao contrário Tinha sexo, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o fogo de um adolescente Que saudades do amor da gente Deixa eu voltar pra casa Diz quem ainda me ama Beija minha boca Vai cruzando a cama Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar pra casa Diz quem ainda me ama Beija minha boca Vai cruzando a cama Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Essa noite eu nem dormi olhando a lua Tô sozinho outra vez e a culpa é tua Quando eu tava namorando Eu ficava comparando, me lembrando de você Eu fazendo amor contigo era perfeito E com ela era sem graça, era sem jeito Eu preciso de emoção, da loucura, da paixão Eu preciso de você, porque Amor no carro, amor na rua, ela nunca quis Por um ano eu me enganei, vivendo infeliz Num romancezinho padrado E contigo era tudo ao contrário Tinha sexo, aventura, amor e sedução A mistura mais perfeita de uma relação O nosso lance era tão quente Como o fogo de um adolescente Que saudades do amor Do amor da gente Deixa eu voltar, despertar minha mão Beija minha voz, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer Que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar, deixa eu voltar Beija minha voz, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Deixa eu voltar, deixa eu voltar Faz amor comigo até o amanhecer Faz amor comigo até o amanhecer A felicidade que eu tanto procuro está em você Amor Deixa eu voltar pra casa